Oh, louco! Gente, eu tô impressionada! Olha aquilo! Nossa, tem um lago particular! Nossa, nossa, eu sou enterreta! Boa tarde, pessoal! Oi, gente! Nossa, o rancho tá dentro do Rio Memé, é assim que é bom! Gente, ó, o pessoal aqui do rancho, dá um oi aqui, gente! Tô jogando baralhinha aqui, ó! Nós não joga, nós come! Vamos na churrasse, vamos na churrasse! Ó, gente, pessoal, que gente boa! Vai tudo pro YouTube, já falei! Eita, coisa boa! Ó, aqui, ó, viu na porta de casa? Só alegria! Ilhados! Piscina na porta de casa, é assim, gente, esse bebê, ó, nessa conversa, né? Churrasqueiro com ponta ali, ó, eita, marido arroz! Eu que nem construí o rancho, já compreço, é assim, né? Ó, gente, aqui, ó, ó, ó! Olha lá! Eu nem construí o rancho, já compreço, é assim! Não, 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 não.